O que é isso, Mary? Cuidado, pessoal! Quase lá, querido! Cuidado! Hora de ver a surpresa! Isso é alguma coisa! Planejando uma festa? Uau! Comemorem seu um ano na prisão! Uma festa pra nós? Vamos ver! Uau! Quantos momentos memoráveis vivemos juntos, atleta! A melhor decoração do mundo! É, Mike, você tá certo! Temos a pena mais engraçada de todas! As fotos arrasam! Lembra como nos conhecemos, mano! Feliz primeiro ano, prisioneiros vizinhos! Saiam daqui o quanto antes! Feliz aniversário! Façam um pedido! Pronto, Taylor! Para mudar o local de residência! Impressione-me com seus sabores, quebra-cabeça! Ficou bom! Tão bom quanto proteína! As surpresas não terminam aqui! Divirtam-se! O quê? Voa lá! Aproveitem! Último eu dei! Tão mal! Vocês têm que quebrar as pinhetas para ganharem! Preparei uma ferramenta especial! O guerreiro Bert! Você acha que consegue? Mostra pra eles, esportista! A arma não é encorajadora! Ah! Oh! Equipamentos de alta qualidade! Para que o nosso gênio não espie! Ah! Diga adeus à vitória! Pare de roubar! Boa sorte, Megamente! Vai! Eu vou sendo pela bissetriz! Senhor Fitness não para! Você é o melhor, Mike! Modo físico triturador! Oh-oh! Não é isso, pinhata! Por que não chove em doces em mim? Estamos com problemas! Eu vou até você! Apocalipse! Vamos ver aqui! Viu? Mais um cuidado! Cadê minha cachoeira de chocolate? Você não vai conseguir saber tudo! Taylor tá caçando a pinhata! Ops! Acho que engoli a vela! Aparece coisa rara! Cuidado! Um concurso tão enérgico! Muito bem, meninas! Espero que ele não nos acerte! Ah! Pare! Eu ganhei! Não acredito que estamos vivas! Teve uma tempestade? É! O jogo saiu do controle! E eu acabei de me arrumar aqui! Ótimo exercício! E a decoração foi atualizada! Destruímos tudo! Você tá errado! Quatro olhos, não tudo! Nossos sobreviventes! Não só um criminoso, mas um sem-peto também! Não se preocupe, Dan! Eu não deixo prisioneiros em apuros! Parece que vamos nos mudar! Espero que seja o gudum doce! Duvido muito! Alguma criatura viva tá pendurada aí! É nojento! As aranhas estão pagando aluguel? Bem que eu queria! Esse lixo vai atrapalhar meu treino matinal! Saia de cima de mim! Eu não quero ser o Spider Boy! Talvez eu limpe! Tenho sérias dúvidas de que vai ter três camas aqui! Temos que lutar por uma cama! Nem mesmo um pequeno expansor! Inútil! Olha que aparelho antigo! O atleta foi bloqueado! Você vive com cientistas e não fica mais esperto! O que você faria sem mim? Eu vou te libertar em um segundo! Fique quieto, Taylor e não se mexa! Me ajude, mente brilhante! Não fique só parado! Todo dia é um incidente! Bravo, Mike! O filósofo da prisão tá preso! Calma! Você vai escrever muitas dissertações com essas mãos! Sabe, Mary? Uma pitada de trabalho duro e teremos uma ótima cela! Verdade! Vamos transformar esse buraco em um verdadeiro palácio! Preparados? Obrigado, Dan! De nada! Mike vai fazer a sala brilhar, senhoras! Mas que criminosos tão corajosos! Mas não temos escolha! Meu quinto diploma é gesso! E Taylor pode carregar tijolos! Nós não vamos deixar vocês saírem! Mãos à obra, parceira! Primeiro precisamos limpar ao redor! Viu? Apareçam no próximo Halloween, seus nojentos! Almoço de prisão do século anterior? Para o lixo! De chefe à faxineira! O que você tá fazendo aqui? Vamos encontrar um novo lugar para você! O chão está quase brilhando! Oh, não seja um desperdício! Vê que uma parafusadeira encontrarão um uso para você! O quadro de avisos agrada os olhos! Fez um trabalho maravilhoso! Vamos! Pegue! Cabeça para fora! Vai lá! Um último puxão! Fio! Um, dois, três! Que difícil! Nos ajudamos se vocês nos desamarrarem! Não! Ou você vai quebrar tudo de novo! Nós vamos conseguir! Tente o número dois, Mary! Minha nossa! O que é esse chocalho infernal? Fantasmas! Três centímetros a mais! Vou ouvir meus ouvidos, seu carregador de óculos! Estou à beira de uma confusão! Mova-se, trono! Eu sabia que a prisão iria acabar comigo! Privadas nos olhos! Pelo bem do Mike e da nossa saúde, me deixe resolver isso, chefe! Vai! O gigante do esporte tem uma missão! Cuidado, Danny! Três dias para chegar! Show, encanador! A carga importante! Vou levar isso! A mudança não pode esperar! A nova privada prateada deve te acalmar, Mike! Não tenho certeza! Por que você está se amarrando de novo? O que você sabe sobre disciplina? Obrigada por resolver o problema, Taylor! Oh, não! O nosso nerd experimentou um pouco! Ele vai arrastar a cama! Deveria parar antes que seja tarde demais! Tipo assim! Outro par de sapatos, mano! O espertão está em forma para uma façanha! Você acha que eles vão conseguir? Espero que sim! Cuidado, pessoal! Um pouco para a esquerda! Pode abaixar! Sim, senhor! Minha cabeça está girando! Então vai correr amanhã, seu fracote! Não tem uso ser espertão! Ah, finalmente um minuto de descanso merecido! Esta é a minha cama! Desde quando? Sou um prisioneiro experiente, tenho privilégios! E você está de verde! Mas eu fui o primeiro a carregar! Nem tente discutir! Não me dê sermão! Um jogo de xadrez vai decidir! Minha cama real, separada longe desses quatro olhos irritantes! Um pouco mais... Sendo bobos de novo! O que você vai fazer, prodígio? Tome isso! Vai perder! Não conte com vantagem de cor! Estou apavorado, grande mestre da prisão! O que você diz desse movimento? Os nerds estão lutando tanto pelo beliche ou só curtindo o jogo? Téticas ousadas! Mas eu sou duas vezes mais ousado! Ei, óculos! Não é hora de trabalhar nos móveis da cela, não? Estamos tendo uma disputa de cama extrema! Minha chance de ganhar! Oh! Cheque mate o Mike desatento! Ei, fatality do xadrez! É! A primeira derrota da minha vida! Eu não posso acreditar! Minha reputação está baixada! Eu deveria me afogar em tristeza no meu beliche miserável! Ops! O destino é implacável e impiedoso! Preciso construir uma escada! Você não é alfa, delta e y no denominador? Ahá! Onde você vai tão determinado? Uou, legal! Um pouco de geometria e posso testar o acessório! Subir é agradável e fácil! É uma sorte o sertão perspicaz! Ótimo trabalho, Mike! Muito bem! Sua escada me lembra algo! De que é feita? Horrível! Faça a gentileza de explicar o que é isso! Não faço ideia! Sério! Por que você quebrou as barras? Uma nova cela precisa de novas comodidades! Eles se imaginam chefes do crime! Ei, chefe, olha só! Ou o quadro para a próxima investigação? Hum, nada mal! Fiz o meu melhor por você! Vamos numerar as provas! Obrigada! É hora da mudança definitiva! Todos os documentos importantes ficarão nessas prateleiras! A mesa está brilhando e tem uma pequena surpresa! Acho que tenho uma ideia! Onde colocar o botão de alarme? Já sei! Excelente! Se divertindo? Legal! De onde eles vieram, hã? Nós nem percebemos! Você tem cinco minutos para limpar tudo! Quieta, senhora operação especial! Quem permitiu que você entrasse? O que foi isso? O reparo da cela é uma coisa crucial! Lindo! Lindo! Uau! Mary, você mesma que fez? Achei que nossa prisão poderia usar um emblema! Não sabia que você tinha tanto talento! Só falta umas duas pinceladas! Outras prisões irão nos invejar! Vamos nos acostumar em breve! Bom inauguração! Esta parede será conveniente! Linda! A sobremesa está sempre perto! Bem, eu me tornei seu prisioneiro favorito! Tire isso! O quê? Eu não como isso! Duh-nuts! Eu não gosto deles! Estou em pânico! Bringa ela! Ela não é quem diz ser! Chefes de prisão não podem odiar d-nuts! Eu simplesmente não gosto! Esse cara é maluco! Dan, doces são ruins para as minhas curvas! Entendeu? Claro, senhorita Collins! Volto em breve! Almoço exclusivo para nossa magrinha! Só produtos saudáveis! Ok, cozinheiro, me surpreenda! Nossa, isso parece bem apetitoso! Seu donut especial! Vou experimentar agora! Hum! Que delícia, chef! Usei ingredientes frescos! Olá, amigos! Obrigada pelos comentários! Eu li todos! Esse e esse aqui foram incríveis! O que você adicionaria à nossa nova cela? Vamos curtir as ideias mais legais e talvez mostrá-las no próximo vídeo! E até a próxima! Obrigado.